Oi gente, eu tô com esse gato aqui ó, fazer o exame né Cacá. Aqui né, no chão né, a gente tá onde agora? Em Sobe Cacarona. Então, fala. Oi gente, saímos do laboratório agora com o exame. Estamos aqui no Sobe Cacarona, né Cacá? Você faz o que aqui? O que que é? Fazer uma coisa aqui. A gente, eu tô aqui na loja. O cara só fala que é onde, hein? O negócio dele é hot wheels, é onde, hein? Mostra o bracinho, mostra o bracinho que eles ganham. Vinhou certificado da coragem, não foi que ela é? Ganhou? Olha ali ó, a loja americana ali ó. Tá vendo? Lá, linda em casa. Mas vamos lá de outra loja, depois a gente vai na americana. Que lindo, Cacá. Olha gente, aqui no... No Sobe Cacarona. Que lindo. Tu gostou, Cacá? Exato. Pico. Viste, ó. Tá vendo? Lindo, né? Nesse caso, não é lindo? Tô vendo, você gosta dessa? Um doido, muito lindo. Lindo, né? Olha isso, toda mais linda. Olha essa aqui, fofa, docinho. E sim, né? Oi. É. Bom dia, meu amor. Conhece a Fantocha? Não. Fantocha Pocinhos, nós somos uma empresa de recriação infantil, teatro infantil. A gente faz apresentação no aniversário, 15 anos, recepção, faz animação com criança, contação de histórias. E aí, às vezes, a pessoa pede o personagem, mas não tem personagem. E a gente pede ser um personagem para a festa temática da criança. Porque aqui é dezenas de personagens. É raro não ter. Não ter, né? E aí, qualquer coisa, se você quiser conhecer a melhor empresa, você pode até entrar no Instagram agora. Instagram? É, pelo QR Code. Mas tem programas que é essa? Não, né? Boa tarde. Põe pelo QR Code. Agora, dá. Aí, é... Pode falar diretamente no Direct. O primeiro aniversário de Sofia foi da Ariel, gente. Olha que linda. Essa aqui é a estrelinha aqui do Fé infantil. Olha isso, gente. Isso aqui é de que, Caleb? Deixa eu ver. Isso de dona, de só que tu gosta ali, ó. Né? Olha que fofo, gente. Isso daqui é o quebra-cabeça. O Fé infantil. Que lindo. Muito lindo, né? Deixa eu ver, ó. Aqui também tem a Iá, Iá, Rô. Bola infantil. Oi, mãe. Oi, filho. Oi. É, parece, né? É uma espantil. A Luz dente já para... Arroba elianilunaoficial. O Jata Páscoa, né? Olha a alegria da tua missada. Cult Kids Reborn. É igual a da tua irmã, né? Né? Fofinha Você é o que? Os bebês, velho Olha aqui os 10 paul Olha Que fofo Olha, gente, isso aqui é o Neskates Tem uns pacotes aqui, ó E é irritado Colocando para contato Né, fofo, Cacá? É o Batman, minha doitei, ó pra aí Que espetáculo Isso aqui é ateliê Gomes Bolos e Artes Isso é bolo, gente, ó Não toca não, tá? Não toca não, vem pra cá Gente, isso aqui é bolo Não vai nem, não vai nem, não vai nem lá Adena Gomes, o contato, vou deixar aqui pra vocês É de verdade ou é de mentira? É de verdade, é um bolo É um bolo, né? E eu vou dizer um negócio pra vocês Eu acho que super vale a pena Né? Essas comprações assim Porque Quando a gente aluga um espaço Aluga uma pessoa pra isso Uma pessoa pro gol Uma pessoa pros doces Uma pessoa pra... Pra... Pra cerimônia Acabar aqui no final Eu acho que fica a mesma coisa Ou até mesmo um pouco mais cara Então Eu acho que vale super a pena Uma descrição simples E assim De um ano E Compratei um espaço Aí um decorador Uma pessoa que fazia comida não Porque foi a Madeira de Sofí Que me ajudou bastante Ela é uma amelha dela Eu sou muito grata a ela por isso E A de Caleb eu fiz aqui Um cabo de guerra Muito bom Fica em Jardim Atlântico Na sábado no fim Qualquer coisa Se vocês quiserem Eu deixo as informações aqui Gente, foi magnífica Foi a festa do ano Todo mundo saiu falando Muito bem Sabe Eu fiz tudo Um lugar só É Tudo O pacote com ele Vocês podem dividir Dez vezes E eu acho que Isso vale a pena Seguindo que eu vou mostrar vocês É O número deles Eu então coloco aqui Pra vocês Salham Olha a linha Todo o orçamento Tá Vamos aqui na escada Né, Cacá Cadê aquele pulão Uhul Vamos pegar um encomendo aqui O que tu achou Da O que tu achou O negócio O negócio de calé É bem para as americanas Só para comprar o hotel Né Bora pegar um encomendo aqui Sim É Filho Oi Sim, as meias é Isso aqui é meia Que é grande Eu vi de longe Não foi descobridor Hum Vamos descer Pegar um encomendo lá embaixo Não aguardo Esperando a compra Não é, Cacá Agora estamos em busca de que, Cacá Lebe? De Hot Wheels No carrinho da Hot Wheels Estamos aqui na Americana Da outra vez eu não consigo encontrar Sempre eu compro aqui A gente volta pra uma vez Eu comprei na Baby Kit Se eu não me engano Se não tiver aqui A gente vai dar um pulinho lá Né, neném? Sim Bora lá Pra curar Porque são de brinquedos Aqui é muito boa É Não, ele tá lacradinho Pra não quebrar Olha, que é isso daqui? Ah Esse é pra Sofia Pra Sofia, né? Quem é essa? É a Gi É a Gi E esse? É, os aventureiros, né? Fala de todo montar Essa é a Maria Clara É, essa é a Maria Clara também, né? Maria Clara Vem É o quê? Ó, tem o quebra-cabeça aqui, ó Com 100, 200 as peças Inclusive tem o quebra-cabeça lá em casa de Sofia, né? Que a gente vai montar com 500 as peças Que ainda não montamos, ó Tem esses assim, ó, gente, também, ó Eu gosto, né? Sempre tá comprando um quebra-cabeça pras crianças Esse daqui, ó 500 as peças por 24,99 Esse, ó Olha esses assim, ó Também 500 as peças Esse daqui com mil peças Um dia eu vou comprar um de mil peças também pra gente montar A gente tem esse, né? Seguem em casa a gente vai montar, né, Cacá? Ó Sofia tem esse daqui já Ela tem vários, mas ela já monta sozinha Tá vendo? Aí eu tô procurando um Dia de dificuldade maior pra ela ainda, sabe? Aquela de mil Esse daqui, ó Com 1500 as peças Oi? Qual? Esse daqui Hum Tô vendo Tô vendo Isso aí é o jogo xadrez Minha gente, diga aí nos comentários, ó Carro elétrico infantil Com Eu acho que é convencível Desse, ó Branco, né? 1200 Ou em 12 vezes de 100 Gente, tá É um poste Essa aqui é a BWB Olha Olha Eu dizei, gente Se meu cartão passasse Se meu cartão passasse Eu levava Porque a Lebe gosta muito desses carros Toda vez que eu venho aqui Não só porque eu coloco ele Uma horinha ali Uma horinha, minutinho Uns 15 minutinhos É 25 reais que eu pago 25, 35 Eu acho que vale super a pena A Barbie Fashion Matel Tá um preço bom, gente R$29,90 Oi, filho Oi, filho Achou o Hot Wheels? Bora lá Vamos no Hot Wheels Kaleb quer Hot Wheels Esse aqui é o Hot Wheels A gente Encontramos aqui Esses, ó Acho que também não tem preço Eu vou procurar aqui A menina Ou então a máquina Pra verificar que preço Tá aqui Tu quer o que, Kaleb? Eu gosto de todos Olha, Kaleb Eu gosto de todos Aguenta Vamos aqui, ó O preço Tá no valor de R$12,99 Tu gostou desse daí? Esse aí E esse ônibus aí É de que esse ônibus? Da Rambuco Olha esse, gente Ele sabe Ajeita a máscara Tu assiste o que aí? Pra saber tanto de carro, hein? Eu gosto desse carro Tu gosta desse aí? Vamos ver quanto é que ele tá? Tem esses kits assim, ó Da Matel Tá vendo, ó Tá no valor de R$15,00 Tá vendo? Mas só que Ele não gosta O negócio de Kaleb É carrinho Depois muda, né, gente? Eu acho que o preço Bem conta, ó Comprar uns três desses, né? O quatro Fazer uma coleçãozinha Muito boa Mas No momento Ele Tá levando o que? Mostra pra mim É O mostretão Aí ele vai levar o mostretão Que tá no valor de R$44,90 Mas a gente vai levar só um, né? Ele vai levar Cartela com cinco Mas como ele não tem um desse ainda Eu vou levar um desse aqui pra ele Bora apagar? Sim Olha pra esse, gente A gente tá indo pra fila do carro Sai e depara com esse Com esse corredor aqui Ah, sim, gente Hoje eu tô levando uma lembrancinha Só pra Kaleb De Sofia Eu já comprei pela internet, tá? É Muito bom Futuramente irei fazer o vídeo E vocês vão entender o porquê Tá? Aí às vezes a gente não consegue suprir Pra duas crianças E a gente vai fazendo assim Comprar pra um Depois comprar pro outro Aí quando podemos comprar pros dois Claro que a gente vai tá comprando pros dois Tá? Mas nenhum é melhor do que ninguém E daí eu comprei um negócio pra Sofia Kaleb não vai participar Não foi? Eu comprei isso aqui pra Kaleb Bom, gente Acabamos de chegar em casa Esse daqui Eu falei pra você que Kaleb escolheu Cadê? Mostra aqui pro pessoal De casa Tu gostou? Se você gostou Diz aqui pro pessoal Deixa Um like E se Inscreve no canal, né? Sim E ativa O sininho Beijos e até a próxima, pessoal Kaleb Pode abrir, tá? Pode, pode abrir Pode abrir, Kaleb Tchau 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 Tchau